Música Abre os meus olhos pra que eu possa ver Que é de Ti somente que eu preciso Tira o meu prazer por este mundo Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai Preciso tanto ver com os Teus olhos Vem me envolver com os Teus braços Faz-me morrer pra mim mesmo Ajuda-me a viver para Ti Faz-me entender que és tudo que eu preciso Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Senhor Dá-me a visão da Tua glória Dá-me a visão de quem Tu és, ó Deus Abre os meus olhos pra que eu possa ver Que é de Ti somente que eu preciso Tira o meu prazer por este mundo Mostra-me o prazer de estar contigo, ó Pai Preciso tanto ver com os Teus olhos Vem me envolver com os Teus braços Faz-me morrer pra mim mesmo Ajuda-me a viver para Ti Faz-me entender que és tudo que eu preciso Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Faz-me morrer pra mim mesmo Ajuda-me a viver para Ti, ó Deus Faz-me morrer pra mim mesmo Faz-me entender que és tudo que eu preciso Eu sou Teu e Tu és meu Eu sou Teu e Tu és meu Jesus, eu sou Teu e Tu és meu Não há ninguém que me possua Senão o Senhor, Tu és o meu dono Tu és o meu dono O dono do meu viver Toda minha vida eu quero Te entregar Quero render aos Teus pés Pois eu sou Teu Tu me compraste Tu me compraste Eu sou Teu, Jesus Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Somente a Ti Somente a Ti Faz-me morrer para este mundo Ajuda-me a viver só pra Ti Tira o meu prazer pelas coisas deste mundo Tira os meus olhos dos problemas desta terra Eu quero Te ver, Senhor Quero Te ver Não há nada que eu precise mais Não há nada que eu queira mais Que o Senhor Jesus Abre os meus olhos Abre o meu coração Pra Te amar mais e mais e mais e mais e mais E mais a cada dia Oh, Jesus Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto